Vira de barra E isso, brazando, 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 vai Embrazando, embrazando, embrazando Eita Vai, vai ficar na frente As coisas Aí, aí, ó Você e sua amiga As duas de costas Você e sua amiga As duas de costas A cara que tá mandando A brincadeira do bote-chota A marina que tá mudando agora, agora Bate-chota Bate-chota, com-xota, com-xota Chota, com-xota, com-xota Bate-chota, baby Bate-chota Bate-chota, com-xota, com-xota Bate-chota, com-xota Bate-chota, com-xota, 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 com-xota, com-xota Jota, 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 jota. Quase! Obrigado, viu, menina? Você arrasou, morelinha. Levar todo o show agora, viu? Todo o show, levar ela agora, esqueça. Faz uma ação especial. Ela tacou. Agonia, viu? Leva pra onde, ó? Do café? Do café. Aí já foi. Bye, seu app de vídeos curtos.